Fala pessoal do canal aqui do YouTube, olha só que interessante pra você casal que tá buscando aí um guarda-roupa espaçoso, elegante e moderno. Esse guarda-roupa aqui é o guarda-roupa Ibiza com seis portas aqui, muito bacana e eu vou estar mostrando tudo no detalhe pra que vocês possam ter uma noção de como esse guarda-roupa. Eu vou abrir todas as portas aqui, já de cara, pra que a gente possa ver tudo no detalhe, pra que eu não deixe nada passar batido pra vocês. Tá ok? Vamos começar por essa parte aqui, a gente já observa lá na parte superior que ele tem um malheiro, um cabideiro, lembrando que esses cabideiros aqui são removíveis, tá? Conforme vocês podem, vocês podem retirar esse cabideiro aqui, muito bacana. Tem essas quatro gavetas aqui com esse espaço interno bem interessante, que cabe bastante roupa aqui, com corrediças telescópicas, tá ok gente? E esses puxadores aqui muito sofisticados e modernos, tá? E dando um toque bem charmoso aqui nessa peça. Aqui os puxadores, tá? São de madeira, tá ok gente? Tá? Madeira bem bacana. E aqui ó só, nessa parte central aqui, gente, você observa também outro malheiro aqui na parte superior. Esse cabideiro aqui, onde você pode estar guardando ali vestidos, né? Ali tem aquelas sapateiras ali, aquelas prateleiras que servem como sapateiras, tá ok? Aqui ó, outro cabideiro aqui que você pode remover também, certo gente? Aqui ó, uma gaveta com chave, né? Que facilita muito aí na sua privacidade pra você que não quer que a pessoa veja o que você guarda. Essa aqui é uma ótima opção. Aqui ó, possui um corrediças telescópicas, bem bacana. E aí, vocês estão gostando? Continua com a gente aqui no vídeo aqui que tem mais, tá gente? E olha aqui ó, mais um malheiro na parte superior, esse cabideiro também removível, certo? E mais quatro gavetas, né? Com esse espaço interno bem interessante. E olha aqui ó, o puxador também, como eu falei lá na parte anterior, tá gente? E aí, gostaram? Esse aqui é o guarda-roupa Ibiza, tá gente? Lembrando que nós temos outras cores desse guarda-roupa também. Se ficou alguma dúvida em relação a esse guarda-roupa, eu peço pra que vocês entrem em contato com a nossa equipe Piloto Sabe. É o meu João que a gente se vê no próximo vídeo.